Música Já comprou os peixinhos já Que hoje eles vão fazer uma pescaria aqui no Lago Serra da Mesa Olha o tanto de peixinhos já Compraram a risca viva Mó, ele pula na gente? Não, não, a gente já tomou rapaz Olha que gracinha Já tomou um café já, tá sossegado Olha a zarara, a zarara, coisa mais linda Olha a direita, passou aqui pertinho Olha esse Mó, eles não deixam pegar não? Deixa, ele passou a mão ali agora Passou? Passa a mão aí Ah, passa Passa? Tia, você passa a mão neles? Não, eu não, eu não faço nada Vai lá passar a mão neles Você pode só entregar a banana, ele pega na mão a banana Só que aí, você já pôs o tempo inteiro Mas ele morde? Não Eu tenho medo Então, irmão, a gente entrega na boquinha desse pedacinho E chegar pertinho aqui, ele não morde ou não? Não, não, morde não Vou deixar a Alice pegar, pode pegar ali Deixa eu morde aqui Pega um pedacinho, Jonathan, pra você ver Você entrega na mão dele Ele tava dando pra ele aqui agora Vem cá Vem Tá saudando? É dançando, né? Vendo o monquinho Mas é pequenininho, né? Que gracinha É bonitinho Vendo a conversa de filhote O lugarzinho mais gostoso Que eles ali tão arrumando ali pra ir pescar Marido Aqui é muito, muito gostosinho Muito bom de ficar Olha o tanto que tá limpinho aqui Aqui a gente tá no laque cerrado da mesa E ali, ó, eles vão com a canoa até lá embaixo Aí tem uma balsa ali A gente vai ficar lá mais tarde E hoje a gente vai dormir aqui Mamãe Oi, amor Ele derramou o seu café Ah não? Sério? Que lindo Tá descascando mesmo, filho? Tirando o cabelinho agora, né? Vai e coloca lá Que a gente vai comer pamonha hoje Enquanto eles vão fazer hoje uma pamonhinha gostosa Eles vão trazer uns peixinhos também pra gente Ele derramou o seu café É Vou fazer um vídeo aqui com esse porno Ó Direitinho pra nós ver O negócio aqui hoje ser gostoso Enquanto isso Olha a galinha já tá fazendo pamonha Olha a galinha da mão Olha a coisa boa Olha a galinha da linguista E esse daqui é o que você tá trabalhando mais, né? Vocês, né? Patrícia Fefeu Tá um serviço, hein, Fernando? Tô Filmeu aqui 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 Ah! O que é cantá-la? Tira o gênero, tá tirando esse negócio. Eu chego nem perto, viu? Ah! Não, 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 não. Ai! Eu sou o piscador. Ê! Você viu ela falando em certeza que não mandei ver a vergonha, cara? Não, não, eu não sei. A gente gosta mesmo da família A gente gosta mesmo A raladeira Bora, tem que comprar um bem dele Só que é bom e sim Olha E três tickets aí, meu Deus do céu Não é tiro não, né? É mesmo Eu acho que foi muito grave Dovou uns 10 minutos que você saiu de jogo O Paranormal Acho que foi pra aula Pra lá é mais barato, né? Mas o fim é caro Naliz, quem gostava dessa música? O Paranormal Estou só organizando aqui, mano Para o pessoal trabalhar aqui Alguém deixa de administrar, né? Bora, bora, bora Vou pegar o gilote Vai trabalhar, Tim? Tá bom já Não precisa mais não Onde é que... Não Sabe onde é a nossa pamonha lá? O liquidificador É Só tem esse trem chique aqui da Prisinda Ele veio aqui e falou O que você tá fazendo? Eu quero ajudar O que eu quero fazer Você acredita que lá na Timarina ontem ele chegou lá e foi rolar pão de queijo com ela? Mesmo Eles gostam de ajudar, sabe? Nossa, ó Com o gilote Com o gilote É isso, ó Delícia, hein? Vocês tão gostando de pimenta, Tão, né? É isso aí Nossa, eu amo Com essa vista E esse aqui é o povo mais conversa, ó O povo conversador Esse aqui O filmado tá muito boa Olha a cara dessa pamonha aí De giló De gilózinho, ó Ixi, vai descarregar mesmo Vou correr lá Olha aqui, esse povo tá animado, gente Que delícia Uau E a pamonhinha já saiu Olha que delícia Tô com 1% correndo pra fazer um vídeo Enquanto isso, ó Mamãe vai dar papai pra vocês agora, tá? Ô, meu Deus Tadinho, meus filhos Não tô brincando Aqui, ó Louca, perturbada Que comprou água De 550 reais 600 reais A garrafa 600 Tá escutando, né, tio? Que é 6 reais? Que é a outra Linda, graça Olá, família Tem uma brisca Ela quer filmar Filma ela Quer filmar Como é que é uma brisca? Ela quer que vira pra mim Vou chegar daqui Vou virar Você tem que virar ele Eu sou a prima Que a Priscila mais ama Porque a gente é parecida Aí ela me ama mais Quando ela ficou legal Eu tenho que falar o que ela tem É a mesma coisa Olha que delícia 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 Mas são diferentes Olha que delícia Olha que delícia Quem fez com mais, Rodrigo? Eu acho que os homens Eu sabia, amor É verdade que você é um anzol? Eu sabia Vai lá, fecha É porque o anzol do Rodrigo Não, mas foi o seguinte O João pegou a minha vara Pegou a minha vara Aí Tem que ir com a vara seca, dura O anzol reto Olha o pescador Olha a pescadinha de hoje Relaxa da mesa Rendeu?